Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, muito bom, né? O Evaldo não está, mas de fato vou agora falar novamente do Evaldo. O Evaldo é um milagre, nossos alunos são milagres, cada um de vocês é um milagre, eu sou um milagre, nós todos, nas nossas diferenças, nas nossas igualdades, é por isso que é tão bom estar aqui, porque são milagres trocando experiências, eu aprendi bastante já, obrigada, também com o Evaldo. Bom, eu vou iniciar minha fala sobre legislação, vai ser uma breve fala, se me ajuda trocando já aqui, vai ser uma breve fala sobre a legislação que trata da educação especial. Antes de iniciar essa fala, é importante colocar que a legislação existe, e na nossa realidade, entretanto, nós estamos avançando sim, estamos avançando, mas entre o ideal para um atendimento educacional especializado, ainda não foi atingido. Então nós estamos avançando nesse sentido. Isso implica em muita vontade, vontade governamental, vontade dos sistemas e vontade individual também. Lembrando que vontade também está diretamente relacionada ao afetivo, aquilo que me afeta, ao que eu conheço do assunto, isso sim muda o meu comportamento. Bom, falando da legislação, inicio apresentando a declaração de Salamanca, que todo mundo já conhece, que trata dos princípios, das políticas e das práticas em educação inclusiva. Importante colocar que a declaração, em 1994, ela já fazia um recorte nas suas políticas e também em relação aos princípios. Um deles é da escola, que é um espaço acolhedor, como um equipamento genuíno de combate, de fato, à violência da exclusão. A Constituição, que já foi aqui citada no seu artigo 205, que fala da educação como um direito a todos. Eu quero fazer um recorte nesse todos. O todos, então, significa uma aquisição individual. É uma aquisição para todos, de todos. É bem uma característica dessa Constituição de ser cidadã. A Lei Federal 12.796, que é de 2013, que altera a nossa outra lei federal, a LDB, e essa lei faz um recorte para o público-alvo de educação especial. Quem são? Nas nossas escolas, são as pessoas com deficiência, então as deficiências visuais, auditivas, físicas, intelectuais, os transtornos globais do desenvolvimento. Na Secretaria da Educação, fica, assim, atendido, então, o aluno que tem autismo ou os diferentes transtornos, aqueles que não têm nomes específicos, inclusive os transtornos que envolvem as psicoses infantis. E também altas habilidades e superdotação. Falando um pouquinho também das altas habilidades e da superdotação, que é um público tão difícil de se identificar nas nossas escolas. Difícil por quê? Porque ele é um público fácil de ser confundido com outras situações. Situações, talvez, de transtorno, de aprendizagem, de indisciplina. Nós temos um menininho lá na nossa região, um amigo nosso já, agora já é um adolescente. Ele tem uma altabilidade produtiva, porque vocês sabem que a altabilidade pode ser produtiva ou acadêmica. Então ele não necessariamente é um mito, não necessariamente ele tem aquele cognitivo, aquela aprendizagem tão brilhante, tão expoente. Pode ser que ele tenha bastante dificuldade na aprendizagem de conteúdos escolares, mas apresente uma altabilidade, essa sim expoente, brilhante, na produção. No caso desse nosso aluninho, é uma alta habilidade para a produção de equipamentos eletrônicos. Vejam que na escola ele tem dificuldade de fazer as operações mais simples em matemática. Mas na produção de equipamentos, você entrega para ele algumas sucatas, ele faz coisas que vocês nem acreditam. Ele fez com sucatas em boas condições, sim, um equipamento de segurança, de alarme, na porta do quarto dele, para ele não ser incomodado pelos pais. Mas chega na escola, ele não consegue resolver operações simples e não se encontra na escola. E a escola também não consegue encontrá-lo. Na última conversa que eu tive com ele, ele me disse assim, gente, todo mundo me odeia nessa escola, professora, todo mundo. Eu tenho a impressão que até as pombas me odeiam aqui nessa escola. Avançando. Então, por isso, altas habilidades e superdotação também são público-alvo da educação especial e também passam a ter direito ao atendimento educacional especializado. Outra coisa que eu quero falar sobre esse assunto. Também é um mito a questão do gênio. O gênio é assim. O gênio é porque às vezes a criança é engraçadinha, o adolescente, é muito inteligente, é brilhante. E o pai acha que o filho, então, é um gênio. E essa criança entra na escola com esse estigma. E se espera dela, a expectativa é de que ela seja brilhante em tudo. Acontece, mas é difícil que a criança seja brilhante em todas as áreas. É um mito também. Aqui já foi dito também da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, considerado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Garante o Direito à Matrícula. A Resolução 61 é a Resolução da Secretaria do Estado da Educação. Então, nós atuamos nas escolas estaduais conforme o previsto nessa resolução. O atendimento educacional especializado está desenhado para a rede estadual conforme prevê essa resolução. E como ele acontece? Importante dizer que em algumas das situações ele é no contraturno. Então, o aluno frequenta a sala regular e no contraturno ele é atendido. Primeiro, em sala de recurso, a sala de recurso funciona como polos em determinadas regiões e também ela é organizada por deficiência. Então, tem lá a sala de recurso para deficiente auditivo, a sala de recurso para deficiente intelectual, o físico e o visual. Existe uma conversa entre o professor da sala de recurso e o professor da sala regular. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à tarde em adaptações curriculares. Agora, no lugar onde fica impossível se criar, por impossibilidade, na maioria das vezes física, não tem espaço. A sala de recurso. Então, aí o aluno é atendido também no contraturno por professor itinerante. O professor também especialista vai até a escola deste aluno. Na maioria dos casos, os alunos moram até dois quilômetros da escola. Então, fica mais fácil de viabilizar esse atendimento. Nós temos também o professor interlocutor de Libras. Esse acompanha o aluno noturno, é na aula. Ele faz a interpretação de Libras. Então, ele interpreta a aula do professor para Libras. Temos também o cuidador. Cuidador é uma história, né? Cuidador é assim. Ele é um direito do aluno, principalmente daquele aluno que necessita de um cuidado. O estado, a princípio físico, ele tem uma certa dependência física. O uso do banheiro, a locomoção, a alimentação. Agora, no estado, ele é fruto de um termo de ajuste de conduta. Então, o estado assinou esse termo de ajuste de conduta. E agora os cuidadores estão nas escolas. Eles não têm, isso foi previsto no termo, eles não têm um papel pedagógico. É exclusivo no cuidado. Neste cuidado que eu falei, de locomoção, de higiene, de alimentação. Nós temos também o CAP regional. Aqui na região, na diretoria de Assis, o CAP atende em Santo Anastácio e uma jurisdição aqui dos municípios próximos, nas escolas estaduais. Eles fazem a avaliação dos alunos pela equipe multidisciplinar para, sim, buscar parcerias, aí sim, com o município, e encaminhamento também, possíveis encaminhamentos. As classes hospitalares, como é que funcionam? Então, eu tenho um aluno da rede regular que está matriculado numa escola estadual e necessita de cuidados e está internado num hospital. Em alguns hospitais na região, nós temos a classe hospitalar. Essa classe hospitalar também conversa com a classe regular. O que os alunos estão fazendo lá na escola regular, o aluno vai passar a ser atendido e fazer na classe hospitalar. Professora auxiliar, o que eu falei no começo, né, gente? A legislação existe. A Jo também falou muito bem. É importante identificar algumas situações na legislação onde ainda não existe regulamentação. E esse é um dos casos. Nós já temos na região de Marília um professor auxiliar, embora, como eu disse, está aqui na resolução. Aqui na região de Assis, eu sei que já existem dois professores, mas todos eles também são frutos de luta dos pais, de busca dos pais em parceria com o Ministério Público. Porque o profissional, a contratação desse profissional ainda não está regulamentada. Ok, obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.